E aí jovens, aqui quem quer falar é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG da coleção Sol e Lua 4 Invasão Carmin E hoje a gente vai falar sobre os decks iniciais dessa coleção A gente veio de uma leva e uma sequência muito boa de Pokémons mais chamativos Na minha opinião, os Pokémons que estão na frente desse deck são os menos chamativos aí de um tempo pra cá Porque a gente tem o Komou, eu sei que vão ter fãs do Komou e tudo mais E Hydreigon, que na minha opinião é um Pokémon mais legal que o Komou Mas são, por exemplo, como que eu vou explicar? São um... o Hydreigon é meio antigo, entendeu? Não é atual O Komou pelo menos é de só e lua Então na minha cabeça não justifica tanto a aparição desses rapazinhos aqui no deck Desse jeito, olha só, a gente tem um deck triple type aqui Nem lembro de ver outro deck que tem três tipos Dragão, Luta Elétrico, Trovões Retumbantes Quase o Hino Nacional, né? Esse deck aqui do Komou E a gente tem aqui o Presas Destrutivas, né? Do tipo Noturno e Psíquico Com certeza eu iria nesse Por exemplo, se o Furipe não furasse comigo o desafio temático Eu jogaria com o deck do Hydreigon contra o deck do Komou Eu nem sei qual que é melhor A gente vai descobrir agora Lembrando que sempre que você quiser saber A decklist dos decks tá sempre aqui atrás, tá? Então se você estiver assistindo esse vídeo em HD Você vai conseguir ver a decklist inteira aí E aqui o deck do Hydreigon, tá? Eu vou começar com o deck do Komou Afinal de contas, Trovões Retumbantes Tem aí três tipos, né? Elétrico, Lutador e Dragão Que é exatamente o tipo das energias que o Komou pede A gente vai conhecer esse produto aqui Que também teve uma redução do preço E agora tá um pouco mais barato, tá? Vamos tirar aqui Aqui tem cheio de coisinhas ali em alto relevo Tudo mais Eu vou mostrar todo o conteúdo do deck No primeiro deck No segundo eu vou mostrar mais as cartas Porque o conteúdo deles vai ser praticamente igual, tá bom? Então deixa eu separar aqui Vamos lá Pronto Bom pessoal, aqui dentro vem um folhetinho Falando da coleção, das regras e tudo mais Aqui especificando Falando que agora a gente tem o GX Vermelho Invasão Carmin Tentando explicar aqui que A Mascarpa, ela pode evoluir Tanto pro Gareth GX Quanto pro Gareth regular Tá falando aqui a mesma coisa do Salasli Explicando ali um pouco do Silvalli E aqui atrás você tem um Como se fosse um negócio de marcar Né? A sua coleção da figurinha Você pode ir marcando um quadradinho aqui Pra cada carta dessa Que você tem O segundo quadradinho seria pra você marcar A carta Reverse Olo Que você tem da coleção Então vem um folheto com todas as cartas Da coleção Explicando Esse daqui é o livro de regras Do Pokémon TCG Ele é um livro de regras E playmatch Tá? Então aqui estão as regras básicas do jogo Porque ele vai abrir como se fosse um jornal Então aqui ó Ele abre como um playmatch Um playmatch pra dois jogadores Tá aqui o lado de um jogador O lado do outro jogador vem com o Komoo Com as opçõezinhas Algumas dicas de turno E tudo mais E do outro lado pessoal Estão aqui todas as regras básicas do jogo Tá? Aí fica aqui tudo, 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 tudo É bem legal, bem útil Pra um jogador que tá começando Tá? Se você já é experiente Provavelmente você não vai achar nada disso legal Aqui tem os marcadores E pela primeira vez Ao invés do GX azul A gente tem um marcador GX Vermelho Por mais que ele seja de papelão Aqui e tudo mais Mas aqui você vai ter os seus marcadores de condição especial Marcadores de dano E o marcador do GX Pra simbolizar se você já usou o ataque GX ou não Aqui uma das coisas mais legais Que eu acho de deck sempre É a moeda Temos aqui a moeda do Komoo Dourada Bonitona Mostrando o próprio Komoo mesmo Ok? E aqui nós temos o Komoo O astro do deck Que vem holográfico Somente aqui no deck Tá? No booster mesmo Ele vai vir de uma forma que não é olo Aqui a gente tem Ele tem 160 de vida Um estágio 2 Por duas energias incolores Ele dá o grito de guerra 30 de dano mais Se você tiver menos Pokémon em jogo Do que o seu oponente Este ataque causará 90 de dano a mais É meio que um Lucario Faitalone Estágio 2 Só que o Lucario Faitalone Também batia com duas energias Aqui dá um dano maior Quem sabe É a mesma pegada do Faitalone Eu acho que dá um bom rogue Pode ser que dê um bom rogue A gente tem aqui Batida de escamas Por uma energia elétrica A lutadora e a incolor 130 de dano Durante a próxima vez de jogar Do seu oponente Este Pokémon receberá 30 de dano a mais de ataques Vixe Então você bate Meio que se expõe De alguma forma E você vai tomar mais dano No próximo turno Então é meio complicado É meio arriscadão Aqui a gente está A deck box Que vem para guardar As cartinhas certinhas Essa deck box Ela serve para guardar As cartas só desse jeito Aqui mesmo Que ela veio Se você colocar os sleeves Os protetores O shield Que eu recomendo muito Que você coloque Já não vai caber direito Aqui dentro do deck Vou passar aqui rapidinho Para a gente conhecer Vocês já viram lá Pela parte de trás Da deck list Energia 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 A gente tem um Jungmo-o Campo Devorado Energia Elétrica Bolas de Tempo Pikachu Bola de Ninho Energia Lutadora Shellos Kom-o-o A gente tem aqui O Rib Energia Elétrica Sol Rock Máquina Compra duas cartas Sonho Recheado Grande Até hoje está vindo nos decks Raio Shu de Alola Carta boa Até agora A melhor assim Fora o próprio Kom-o-o Do deck Gastrodon Olha Vem um tipo nulo Um type nulo Emolga Professor Nogueira Da Amizade Energia Hakamo Pikachu Elétrico Rib Gastrodons Ultra Ball Jungmo Compartilhamento Experiência Olha Parece um bom deck Parece que se eu não pegar esse daqui O outro deck Provavelmente vai passar Vou perder Com o deck do Raio Draco Não sei se Aqui está mostrando que tem muita sinergia As cartas Tem uma comunicação boa Tem uma Lilian Mais um Rib Mais um Raio Shu de Alola Caramba Sol Rocks Caramba Olha Gostei muito do deck Do Kom-o-o Parece ser um bom deck Pra deck inicial Estratégia de deck inicial Falando Aquela coisa que Acaba te levando Muito pra mecânica básica Do jogo Condições especiais E tal Achei um bom deck Achei um bom deck De verdade O do Kom-o-o E era o que eu estava Mais desanimado Pensando assim Putz Mas o Kom-o-o Não tem carisma Nenhuma Vamos agora Pro deck do Raio Draco Ele vem Os mesmos Os mesmos itens Mas eu vou ir direto Pro deck Eu não vou mostrar As outras coisinhas Mostrar só a moeda A moeda não tem porquê Vamos mostrar a moedinha Tem aqui o Raio Draco O deck A moeda E isso daqui é O livretinho da coleção O livro de regras E aqui os marcadores Exatamente idêntico Ao do primeiro deck Temos aqui a moeda Do Raio Draco Ela é prateada E tem o Raio Draco É mesmo Tio Sam? É mesmo Bom Na outra coleção A gente teve um holo Diferente No deck do Liker Rock No deck do Alola Nine Tales Agora a gente volta Com esse foil Liso Ele é mais bonito Mas ele é facilmente Ele arranha muito fácil Você acaba machucando Um pouquinho a sua moeda De uma forma mais fácil Mas é legal Tio Sam Você não faz mais o teste moeda Faça aqui Coroa Na do Raio Draco Cara E agora pra decidir Final Outra cara E aqui com a do Comoou Caiu Pingou fora da mesa Pode pedir a A nega Você jogava com o Strand Pedir a nega Uma cara no Comoou Pra decidir também As duas moedas O cara com saldo positivo De três jogadas Duas caras Duas Uma coroa Vamos conhecer agora O Hydreigon Aqui holográfico 160 de vida também Assim como o Comoou Também é um dragão Tá Mas aqui ele tá só Como um Pokémon noturno Ele tem a habilidade Caramba mano Aqui tá muito Tá difícil De ler isso aqui Peneiração Cara Esse vermelho no preto Aqui foi meu dose Olha que eu tô de óculos Uma vez Durante sua vez jogar Antes de atacar Você pode escolher Três dos seus Pokémon No banco Em seguida Descarte seus outros Pokémon no banco Cara Você pode descartar Os seus Pokémon É tipo um Pokémon Com dano Sei lá Pode ser que seja Uma coisa legal Entendeu É Tem que ver a parte Estratégica disso aí O que que Isso realmente Pode trazer Como benefício Destruição obscura Duas energias noturnas Do Mincolor Pra 120 de dano Você pode descartar Uma energia Deste Pokémon Se fizer isso Descarte uma energia Do ativo do oponente Aí você fica ali Põe uma energia Nele do turno Descarta do oponente Você vai controlando O jogo um pouco Dando um dano Meio massivo 120 eu considero Um bom dano Bom Antes de mostrar O deck do Hydreigon Eu sei que algumas pessoas Devem estar perguntando Mas e o código dos decks O código dos decks Vai vir agora Eu só não queria deixar Muito Muito Visível O momento que eu ia Mostrar o código Pra pessoa estar aí Assistindo o vídeo Numa boa E de repente Pô O código Esse código é um oferecimento Da Bazar de Bagdá Viu pessoal Toda a linha de produtos De Pokémon TCG Inclusive da coleção nova Recém lançada Só em Lua 4 Invasão Carmin Decks Blisters Booster Box Tudo no site Da Bazar de Bagdá E é isso Enviamos pra todo O Brasil Energias noturnas Bonitonas Deino Substituição Psíquica Bola de Ninho Stuffle Grande bola Putz Mas o Stuffle Tá O Stuffle tá aqui Como lutador Mas eu acho que ele não usa É Colocar a outra evolução dele Não é a evolução Que vem na coleção O Haundun Que não sai na Booster Box Mas ele vem no deck Então Colecionadores Podem se acalmar aí Ele não sai de jeito nenhum Na Booster Box Bastão de desejo Hib Mawai Nogueira Maka Bola de Ninho Zuleiros Stuffle Beware Bola de Tempo Mais um Haundun Nogueira Mais um Haidreigon Só que né O segundo Ele nunca vem holográfico Mawai Haldun Ooooo Eu já ia falar Que o deck do combo O tava muito melhor Esse Oranguru Aqui agora Deu uma balanceada O Oranguru Instrução Compra a carta Até T3 Joga muito né Também vem no deck Do Opa Tem a Salasli Também Que é uma carta legal Bom Nesse finalzinho Aqui Com o Oranguru E com a Salasli O deck do Haidreigon Deu uma equilibrada No meu coração Aqui viu galera Eu tava pronto aqui Pra falar pra vocês Que um deck Era melhor que o outro Mas agora Eu achei equilibrado Eu mantenho a minha escolha Pelo Haidreigon Mas eu acho Mas eu acho que a mecânica Do deck Do combo Ali Claramente Ela é um pouco Mais legal De se jogar Tá aqui os dois decks Respectivamente A moeda de cada um Bom Esse produto pessoal Ele vale a pena Pra quem tá começando A jogar Pokémon TCG Tá Se você já tem um pouco De experiência Eu acho que não compensa Caramba O que aconteceu Com a minha moeda Do combo Foi na hora De eu jogar Parece que enquanto Eu joguei A minha moeda Do combo Eu não lembro Se no começo Do unboxing Ele já tava assim Mas olhem só Saiu aqui Uma lasca Do foil Eu não sei Se no começo Do unboxing Tava assim Eu joguei ele Três vezes só Eu não tô conseguindo Ver a lasquinha Aqui em cima Do playmatch O que teria soltado Bom Eu espero Que no começo Do unboxing Ela já tiver Já tenha vindo Com defeito Que não foi na jogada Que saiu Porque seria muito frágil Pra moeda Então Espero que Seja isso Bom pessoal Muito obrigado Eu despeço de vocês aqui Espero que vocês Estejam passando Por um ótimo dia E que esse vídeo Tenha sido útil Pra você Se você tem algum amigo Que tá começando a jogar Indique esse vídeo Mostrando os decks iniciais Muitíssimo obrigado A todos vocês Espero que vocês Estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus Brofish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Woo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho